RKA4JL – Vamos falar sobre os três principais tipos de músculos. Quando mencionamos músculos, a palavra que você pode começar a pensar é movimento. Então, pense em todos os diferentes tipos de movimentos que podem acontecer no seu corpo. Digamos que sua perna está se movendo porque você está jogando futebol. Então, esse músculo gigante aqui, esse músculo está ligado a um osso, certo? Esse músculo é o maior músculo do nosso corpo, é chamado fêmur. Então, esse músculo está preso ao fêmur e esse músculo está preso por meio de um tendão. Tem tendões dos dois lados. Então, esse tendão está prendendo o osso e permitindo que ele atue nos ossos. Portanto, este é um exemplo de músculo esquelético. Então, esse músculo esquelético vai estar ligado a um tendão e osso. Agora, isso traz à tona a questão, todo músculo esquelético tem que ser ligado a um tendão e osso? Bem, a resposta é não, na verdade. Há alguns músculos que realmente não estão ligados a tendões. Na verdade, logo acima do músculo, temos um músculo chamado músculo oblíquo externo. A ideia aqui é que esse músculo, na verdade, não é ligado a um tendão. Bem, em certo sentido, você poderia pensar nisso como um tendão, mas é como um tendão plano. Basicamente, um tipo gigantístico de tecido fibroso. E esse tecido fibroso está flutuando no ar? Lógico que não. Vai ser conectado ao tecido fibroso no outro lado, porque seu corpo é simétrico. Então, você tem tecidos fibrosos de ambos os lados. Do outro lado, você tem outro oblíquo externo. Então, você tem esses músculos que estão aqui entrando, não um tendão, mas realmente um tendão plano, ou algo que parece um tendão plano, que chamamos de aponeurose. Mas cada músculo no corpo é preso a algum tipo de tendão e osso? Você pode dizer que não. Alguns estão presos a um tendão plano chamado aponeurose. A ideia aqui é que você pode começar a identificar os músculos esqueléticos. Eles são, geralmente, os músculos que você pode ver no seu corpo. Então, você consegue identificar os músculos esqueléticos com facilidade. Mas e os outros dois? O que é um músculo cardíaco e um músculo liso? Quer dizer, o músculo cardíaco só aparece no coração? É, esse tipo de músculo cardíaco que temos em nosso corpo está relacionado com o coração. Então, no coração, você pode encontrar células especializadas, que são tão interessantes e diferentes dos músculos esqueléticos e lisos. Eles têm seu próprio nome e categoria. Estas são as células cardíacas e você só pode encontrar no coração. Então, quanto ao músculo liso, onde você pode encontrar músculos lisos? Para um músculo liso, pense em qualquer órgão oco, qualquer órgão que tenha espaço no interior e nos vasos sanguíneos. E órgãos ocos podem ser qualquer coisa, digamos, seu estômago seria um órgão oco, onde há, basicamente, uma cavidade vazia no interior, certo? E quanto aos vasos sanguíneos, lembre-se de um dos maiores vasos sanguíneos, por exemplo, a aorta. Quer dizer, há um espaço no interior desse vaso sanguíneo. E o sangue, geralmente, está fluindo através desse espaço, mas, pelo menos, ele é oco. Então, não é tão diferente, concentralmente, do órgão oco. E assim como o órgão oco, o músculo liso está nas paredes dessas coisas. Então, pense onde o músculo liso estaria. Seria nas paredes do órgão ou nas paredes dos vasos sanguíneos? Então, isso diz a você onde encontrar esses diferentes tipos de músculos. E pensamos em movimento. O músculo liso pode ajudar o estômago, por exemplo, a levar comida para frente. O músculo cardíaco vai ajudar o coração a bater. Esse é um movimento muito importante, lógico. E músculo esquelético, quer dizer, quando usamos ele todos os dias, toda vez que você aperta a mão de alguém, dá um abraço na sua mãe, esses são os músculos esqueléticos que estão ajudando o seu corpo a se movimentar. Vamos pensar agora em algumas diferenças entre essas categorias. Vamos falar sobre o controle do movimento. Assim, quem controla o movimento? Você controla algo ou isso é feito automaticamente? Muitos músculos lisos são os que eu consideraria, e vou chamá-lo de involuntário, porque você vai provavelmente ver essa palavra com mais frequência. Involuntário significa apenas que seu corpo está automaticamente cuidando disso. E o mesmo é verdade para o músculo cardíaco, ele é involuntário. Claro que você não precisa pensar no próximo batimento cardíaco, acontece apenas automaticamente. O músculo esquelético é o oposto, lá é voluntário, significando que se eu não quiser me levantar, eu não me levanto. Se eu não quiser correr, eu não corro. Todos esses movimentos no meu corpo estão sobre meu controle. Eu posso decidir quando fazer essas coisas. Na verdade, talvez a velocidade. Quais são os mais rápidos e quais são os mais lentos? O músculo liso é o mais lento e o músculo esquelético seria o mais rápido, o que é bem legal porque as coisas voluntárias, as coisas que você controla, são mais rápidas. E as coisas que estão acontecendo automaticamente são bem lentas. E, na verdade, é legal porque o músculo cardíaco está em um lugar entre os dois. Assim, quando os vasos sanguíneos ficam menores ou eles ficam mais grandes e vasodilatados, tudo isso está acontecendo em uma escala de tempo bastante lenta, em comparação quando você pula ou quando você tenta pegar uma bola. Milhares de pequenos movimentos musculares estão acontecendo muito rápido nesse último caso. Assim, o músculo liso parece um pouco como um olho e como uma amêndoa, e às vezes é descrito dessa forma. E você pode ver as bordas ou as extremidades. E a outra coisa, tem um núcleo, isso bem no meio, um núcleo e está no meio da célula. Então, é basicamente isso, uma célula muscular lisa. O que é uma célula cardíaca? Bem, essa célula é ramificada. Essa é, na verdade, uma das marcas mais interessantes. Agora, nem todas as células cardíacas são ramificadas, mas o fato de você poder encontrar ramificações é o que realmente torna isso tão fácil de reconhecer. Às vezes, uma, às vezes, duas. Mas a razão pela qual eu tive que apontar isso aqui é que o músculo liso, há apenas uma. E, às vezes, nas células cardíacas, tem mais do que uma. Esse é o músculo esquelético e tem algo dessa forma. Estes são os pontos no limite ou na periferia para os núcleos. E observe que não há um núcleo, não há dois núcleos, mas um monte de núcleos. Assim, essas células estão realmente funcionando como uma célula gigante, em certo sentido. Eles não são ramificados, estão em linha reta e eles têm muitos núcleos. Isso é realmente muito importante, porque eles têm muitos núcleos e os núcleos estão na periferia, meio nas bordas. Agora, um último ponto é que, se você olhar para eles sob um microscópio, você vai ver o que nós chamamos de estrias. Eles, basicamente, têm essas estriações, mas note que as células musculares lisas não têm isso. É realmente apenas o músculo esquelético e o músculo cardíaco que têm essas estriações. Estriado apenas se refere a essas listras e é isso que aparece sob o microscópio. Você tem algumas semelhanças entre o coração e o músculo liso. Eles são ambos involuntários. Você tem algumas semelhanças entre o esquelético e o cardíaco. Eles são ambos estriados. Então, você pode ver como todos os três têm semelhanças entre si, mas também, de alguma forma, são diferentes um do outro. Então, você vai ver como todos os três têm semelhanças entre os dois e três têm semelhanças entre os dois e três têm semelhanças entre os dois e três têm semelhanças. Então, você pode ver como todos os dois e três têm semelhanças entre os dois e três têm semelhanças entre os dois e três têm protectores.